Olá, crianças! Bom, a letra que estamos trabalhando essa semana é a letrinha R, que faz RRR, mas ela também tem outro sonzinho, tem um sonzinho de RRR. Agora, a tia Vanessa quer que vocês prestem bastante atenção no quadro onde nós vamos treinar a nossa coordenação motora. Vamos lá? Subiu, desceu. De Rafael. De Rato. Vamos lá? Agora, a família do R, maiúsculo. Solta de volta. Dei uma descidinha. Voltei. Rá. Rê. Rê. Uma descidinha. Voltou. Rô. E o Rô. Deixa eu dar uma apertadinha. Agora, aqui embaixo, ó. Agora, a letrinha R minúscula, ó. Rá de rato. Rê. De rede. Rô de roupa. Rô de roupa. Agora, vamos treinar a coordenação motora da letrinha R? Vamos lá? Rô de roupa. Tchau.